Hoje o Dreamcast faz aniversário, pelo menos no ocidente, pois no dia 9 do 9 de 1999 era lançado o Dreamcast nos Estados Unidos. No Japão foi outra data, mas eu vou explicar daqui a pouquinho, peraí. No vídeo de hoje vou contar um pouquinho da história do Dreamcast, também vou mostrar os Dreamcasts que eu tenho aqui. E vasculhando eu descobri que eu tenho alguns acessórios que eu nem abri ainda, nós vamos abrir juntos. Então vamos lá começar logo esse vídeo. Por volta de março de 1997, tinha uns rumores de que a SEGA estava preparando uma atualização ou um adion para o SEGA Saturn, nos padrões do que eram os adions do Mega Drive. Mas eu vou contextualizar para vocês, a SEGA da América e a SEGA do Japão, elas viviam em atrito. Esse atrito era tão grande que em junho de 1997, a SEGA decidiu que ia abrir o jogo, estava desenvolvendo um novo console. Só que esse novo console, ele era dividido. Havia um projeto da SEGA da América e um projeto da SEGA do Japão. E havia dois codinomes, Black Belt e Dural. Black Belt era o nome do projeto da SEGA da América. O console tinha peças IBM, Motorola e um chip 3D Voodoo. E a SEGA da América tinha certeza que o problema do não sucesso do SEGA Saturn no ocidente, era por causa da sua estrutura, que era muito difícil de se trabalhar. E isso, claro, era culpa da SEGA do Japão. E aí, juntou a fome e com a vontade de comer. A Microsoft, ela também estava desenvolvendo alguma coisa relacionada com videogame que ninguém sabia. E meio que a SEGA convidou e a Microsoft se convidou a fazer o projeto da arquitetura desse novo console. E a SEGA do Japão estava fazendo o Dural. O Dural tinha uma CPU Itachi e um chipset gráfico Power VR2. E sabe quem é que fazia esse chip gráfico? A NEC, que era uma antiga rival da SEGA, responsável pelo PC Engine. Na SEGA do Japão, colocaram os dois protótipos um do lado do outro. E ficou decidido que o Dural era o console que eles iam utilizar. Ou melhor, o projeto que eles iam utilizar. Mas alguns elementos do design do Black Belt iam ser utilizados nesse novo videogame. Mas isso não agradou muito a SEGA da América. Muitas pessoas que participaram do desenvolvimento do Black Belt pediram as contas da SEGA. A ideia da Microsoft de participar do projeto continuou. Mesmo com o Black Belt descartado. Então olha só as empresas responsáveis por fazer o Dreamcast. Microsoft, Itachi, NEC e Yamaha. Um verdadeiro time de peso para fazer o videogame. E aí o segredo terminava em 7 de setembro de 1997. O projeto Katana era apresentado ao público. E no dia 27 de novembro de 1998, era lançado aqui no Japão o Dreamcast. E eu esqueci de falar. A SEGA da América tinha anunciado o Dreamcast para o dia 9 do 9 de 99. Para ser um número inesquecível. Uma data inesquecível. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros 6 meses de lançamento do Dreamcast aqui no Japão. Se vendia 3 Dreamcasts para cada Nintendo 64. Essas notícias das vendas do Dreamcast deixavam a galera com expectativa enorme no ocidente. Todo mundo querendo um Dreamcast. Pelo menos saber do que essa máquina tratava. Já que ela estava deixando a Nintendo no bolso. A publicidade do Dreamcast em todos os lugares mostrava 9 do 9 de 99. O Dreamcast realmente para a época era um sistema impressionante. Ele vinha com o sistema operacional Windows CE. Todo mundo diz que era um sistema muito fácil de se programar. Algo muito interessante é que a internet realmente foi utilizada nesse console. Muito por causa da Microsoft. Que facilitou muito a navegação. Para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2000, 30% da galera que tinha Dreamcast utilizava com regularidade a internet no aparelho. Isso parece pouco, né? Mas um mês depois, metade dos usuários já utilizavam a internet. De tão boa que era, pelo menos aqui no Japão. No Brasil, eu particularmente nunca utilizei a internet no Dreamcast. E nem ouvia muita gente que utilizava. Mas foi um recorde. Para vocês terem uma ideia, 300 mil pessoas no auge do Dreamcast utilizavam o sistema de internet. E na Europa, 200 mil. Então, você me fala, estava tudo ótimo. Está tudo excelente com a SEGA e com o Dreamcast. Perfeito? Mas não era bem assim. O Dreamcast estava com sucesso de vendas. Mas não tinha um concorrente de peso ainda. A Sony preparava o seu Playstation 2 com retrocompatibilidade com o primeiro Playstation. E além de tudo isso, ainda com suporte a DVD. Essas, os DVDs, seriam as mídias utilizadas no aparelho. Que cabiam muito mais informação. E eram muito mais populares. Por isso, eram mais baratas. Outra coisa que acontecia em paralelo, é que a 3DFX, a empresa que fazia o chipset gráfico, estava processando a SEGA, dizendo que ela não havia pagado o que havia combinado com ela. Mas a verdade, eu vou falar para vocês. A empresa 3DFX estava à beira da falência. E estava tentando pegar o dinheiro de qualquer lugar. Por isso, estava processando tanto a SEGA. Eu não vou entrar muito em detalhes para o vídeo não sair do foco do Dreamcast. Mas a 3DFX havia feito uma fusão com a Bandai. E eu já falei isso para vocês. Pequenas empresas, quando se metem em um negócio a nível global, como videogame. Se esse projeto dá errado, é muito fácil e é muito simples. E é muito corriqueiro essas empresas falirem. Pois o dinheiro empregado em videogames é muito alto para sua capacidade de giro de mercado e de giro de capital. Pois bem, com essa fusão não dando certo, a 3DFX estava em pedaços. A Bandai teve prejuízo também, mas ela conseguiu se salvar. Especialmente porque ela tinha outros negócios. Principalmente ser uma soft house e os tokusatos e desenhos que ela tem direitos para fazer. Brinquedos, action figures e tal e todas essas coisas. E a SEGA teve que pagar para a empresa 3DFX. E aí, foi um desastre. E aí, teve o lançamento do Playstation. O Playstation foi o videogame de mesa mais vendido da história. Só isso já dá uma vaga explicação do que pode ter acontecido com o Dreamcast. E nos Estados Unidos foi um baque tremendo. Com o lançamento do Playstation, os consoles Dreamcast ficavam encalhados. Só se vendia Playstation. Principalmente porque o Playstation já vinha com grandes títulos. E no Japão também não era diferente. Apesar do Dreamcast continuar vendendo, o Playstation também dominou o mercado. Logo de cara já vendeu bastante. Mas já chegou com títulos de peso. E foram sempre lançando mais títulos. Principalmente, somente para o mercado japonês. Com jogos que o mercado japonês gostava. E aí, o presidente da SEGA, Soutiro Yamadiri, renuncia. E entra Issao Okawa. Issao Okawa, a primeira coisa que faz é injetar 500 milhões de dólares na SEGA da América. Para tentar salvar o Dreamcast por lá. Que a situação de lá era pior do que aqui do Japão. E também porque a Sony lançou seu videogame muito mais barato no mercado. Além de ser um videogame com mais jogos. Ainda tinha o caso do valor. E o que a SEGA fez? Tentou enfrentar a Sony exatamente na mesma moeda. Abaixando o preço do Dreamcast. Isso foi o começo do fim. E outra coisa, o Dreamcast foi lançado bem antes. O que tornou ele velho. E a pá de cal foi quando a Nintendo falou que ia lançar um novo console. O Gamecube. E a Microsoft disse que ia lançar um novo console. O Xbox. Então praticamente o suporte da Microsoft com a SEGA. Ia ficar no mínimo abalada. Para vocês terem uma ideia. Em janeiro de 2001. O Dreamcast foi vendido nos Estados Unidos a 99 dólares. Isso foi uma tacada final. Porque três meses depois em março. Parava de fabricar o Dreamcast. Isso foi na SEGA da América. A SEGA do Japão não demorou muito. Dois dias depois também parou de fabricar o Dreamcast por aqui. O SEGA Dreamcast tem uma peculiaridade muito grande. Ele foi o maior sucesso da SEGA na sua estreia. E foi o maior fracasso da SEGA na sua saída. O Dreamcast abriu as portas para o universo online. De forma efetiva. Com jogos que poderiam realmente ser jogados no console online. O Dreamcast também teve a placa Naomi. Que foi utilizada muito nos arcades. E o Dreamcast também é um console extremamente querido. Exatamente porque ela teve grandes jogos na sua biblioteca. Eu mesmo fui uma pessoa que conseguiu ter o Dreamcast no lançamento. Em 1999. Eu me lembro perfeitamente que eu paguei 700 reais no meu Dreamcast. Era um equivalente a dois salários e meio. Eu recebia 300 reais. Eu não me arrependo. Foi muito bom. Joguei The King of Fighters 99. Esse jogo aqui que eu adquiri recentemente. E é um videogame que até hoje é sensacional. Dreamcast é um videogame pesado. Isso chamou muito a minha atenção na época. Eu tenho quatro Dreamcasts aqui. Para vocês verem como que eu gosto do aparelho. Tenho esses aqui. Esse aqui. E o que está na caixa. Esse que está na caixa aqui. Vocês veem. Tem o rosto do presidente da SEGA. Aquela que aparece na demonstração do Shenmue. Dentro do console. Além do videogame. Também vinha esse CD. O Dreamcast Passaporte. Ou Dream Passaporte. Aqui o console ainda está branquinho. Branquinho. Aqui tem um espacinho para o controle. O controle do Dreamcast. Ele não é anatomicamente perfeito. Mas ele não chega a ser ruim. A predisposição dos botões. Eu acho muito boa. O Start também. Eu só acho que o cabo. Poderia ser na parte de cima. Ele tem entrada aqui para os Memory Cards. Que no Dreamcast. Estão chamados de Visual Memory. Esses aqui. Isso aqui inclusive. Eu tenho. Porque é conjunto com esse controle aqui. Que tem o mesmo padrão. Mas eu também tenho aqui o VMU. Que a gente também chamava de VMU. Aqui no controle aqui. Esse controle aqui tem. Eu já coloquei o VMU. Para vocês verem. Como ele fica sem. E como ele fica com. Quando você liga. Ele aparece. Nos jogos de luta. É muito interessante. Porque aparece uma miniatura. Um Tibi. Do personagem que você está jogando. É muito interessante isso. O Dreamcast teve teclados. E os teclados eram bem diferentes. De cada país. O teclado japonês. Ele não tinha os números. Do lado. O teclado parece que está intacto. Olha só. Que bonito. Eu tenho dois teclados. Os dois teclados. Vocês podem ver. Os dois estão intactos. Isso mostra. Que também não foi muito utilizado. O sistema de teclados. Apesar de terem jogos online. Eles não foram muito utilizados. Porque a caixa. E o teclado. Eles estão. Parecendo novos. Então quer dizer que eles foram pouco utilizados. O Dreamcast ficou conhecida. Pelos excepcionais jogos de luta. Que ele tinha. E o Dreamcast. Tinha um controle arcade. Oficial. Do Dreamcast. Esse controle arcade. É muito comum. De você achar. E todo mundo tem. Porque ele é muito bom. Ele além de ser um controle resistente. Ele parece mesmo com um arcade. Sistema de bolinha. Aqui no Manche. Que é mais popular. Aqui no Japão. E os botões são muito bons. E o controle é feito mesmo. Pela própria SEGA. E o interessante. É que ele tem a entrada para o VMU. Que nem o controle. Isso deixa um charme todo especial. Para esse controle arcade aqui. Dreamcast também teve a sua pistola. Que o direcional fica aqui. Os botões aqui. Start. E o B. Também ele tem entrada para o VMU. É uma pistola bem bonita. Olha escrito até. Que é da SEGA do Japão. Deixa eu focar aqui. Para vocês. Aí ó. SEGA do Japão. E é uma pistola bem bonita mesmo. Tem escrito Dreamcast. Do lado de cá. E eu falei para vocês. Que eu tinha itens do Dreamcast. Que eu nunca tinha aberto. Eu descobri. Que eu tinha eles. Fasculhando falando sobre Dreamcast. Então vamos lá ver. Na verdade são três itens. Vocês podem ver. Eles estão aqui no plástico ainda. Esse aqui é um volante. Esse aqui eu vou saber o que é também. Não sei se é um tapete de dança. Ele chama Samba de Amigo. E é verdade. É Samba de Amigo. E essa edição de colecionador. De um jogo de Dreamcast. Essa é a primeira coisa que eu vou abrir. Está aberto aqui. Eu não conheço nada desse jogo. Não sei nem do que se trata. Se vocês souberem me fala aí. Que anime que é isso aqui. Olha. Vem o CD do jogo. Contar para vocês. O CD está lacrado. O CD está lacrado. Ele nunca foi aberto. Que beleza. Isso mostra que o jogo é bom. O jogo é bom. Porque está lacrado. O jogo é bom. Aí ele tem um berço aqui. E aqui tem um teclado rosa. Veio do céu. Deixa eu tirar aqui para vocês. Ele nunca foi usado também. Eu acho, cara. Porque está com uma cara que nunca foi usado. Olha. Ele nunca foi usado, cara. É certeza que ele nunca foi usado. Um teclado rosa. Olha só. Um teclado rosa. Eu não sei nem como que eu vou guardar isso aqui. Para ficar igualzinho. E tal. Mas ele nunca foi usado. É certeza aqui. Olha. Ele nunca foi usado mesmo. Porque ainda tem a proteção aqui. Onde você coloca. No aparelho. Do Dinkast. No videogame. Então ele nunca foi usado mesmo. Agora. Vamos ver o que é esse samba de amigo. Para vocês verem que eu não estou mentindo. Olha aqui. Opa. Vou colocar aqui. Samba de amigo. Caixa aqui. Para vocês verem. Vou abrir ele aqui. Que coisa linda isso aqui. Nem sei o nome desse negócio aqui. Que o DJ. Do Street Fighter. Que usa isso aqui. Ele vem com esse negócio. Que é um. Parece que é um alto-falante. Tem um negocinho aqui. Com os buraquinhos. Não sei se é um sensor. Sensor não é. Não sei o que é. Mas ele encaixa no videogame. E também tem esse tapete. Isso aqui. É um velcro. Com certeza. É para você colocar esse negócio aqui. 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 E tem esse tapete. Com. Para você colocar uns pés aqui. Deve ser um jogo de andar. Olha. Você vê ali. Samba de amigo. Que beleza. Eu não sabia que eu tinha isso aqui. Estou muito contente. Sonho realizado. Agora vamos ver aqui. O volante. Volante do Dreamcast. Ele chama o aqui de Dreamcast Racing Controller. Dreamcast Racing Controller. Eu também tenho um do Saturn. Pô. Mas esse é bonito. O Saturn não é tão bonito. Quanto esse do Dreamcast. Deixa eu tirar aqui. Vou mostrar para vocês. Cara. É extremamente bonito mesmo. Ele só vem. Isso aqui. Eles não vem os pedais. Os botões estão aqui. Para você acelerar. Tem um câmbio borboleta. Aqui do lado. Tanto de um lado. Quanto do outro. Para aumentar e diminuir. As marchas. Olha. Ele é bem legal. Você vê que ele sempre volta para o meio. Lógico. Tem que ser assim. Símbolo do Dreamcast aqui. Cara. E é bonito. Bem bonito mesmo. Atrás. Para vocês verem. Parece que ele até tem uma entrada aqui. Diferente. E. Opa. Aqui. O VMU vai aqui. O VMU vai aqui. Legal. Estou abrindo com vocês. E realmente. Isso aqui é bem legal. Não tinha visto. É bonito demais. Também. Tem esse karaokê do Dreamcast. Que você coloca os microfones. Que tem o volume do microfone 1. O volume do microfone 2. Lógico que ele não vem com esse Dreamcast em cima. Ele é encaixado. Eu encaixei. E eu já nem sei mais como desencaixa. Mas. Está aqui. Mas como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com o Dreamcast. Eu sei que tem vários outros itens e acessórios do Dreamcast. Mas eu só quis mostrar o que eu tenho aqui. Então. Me falem. Quais os acessórios do Dreamcast. Mais legais. Que eu não citei hoje aqui. Mais dois recados. Eu fiz um post na comunidade do canal. Pedindo para vocês mandarem perguntas. Para o meu próximo respondendo perguntas. Então. Se você não respondeu. Vai lá e me faz perguntas. Daqui do Japão. De games. De qualquer coisa. E o outro recado é. Se você não me segue lá no Instagram. Me segue lá. Arroba. Vitor Issui. Que eu sempre posto fotos. E algumas coisas. Estou pensando. O que vocês acham. De postar. Sei lá. Erros de gravação. Alguma coisa assim. Porque. Erro de gravação. Tem mais que acerto. Pode ter certeza disso. Principalmente se tratando de mim. Então é isso. Eu sou o Issui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.